É não, tipo esse mês, eu já, é que dia hoje, dia 15, eu já fiz minha décima sexta live do mês, fiz live todos os dias, teve um dia que eu fiz duas, de 4 horas, mané. Foi viradão de pub. Foi, exatamente. Essa é a minha décima quinta. Obrigado aí todo mundo que tá na live, galera, vocês são maravilhosos, tamo aí, ó, quase 3 horas de live. Vambora. Viradão é só chamar, cara, é só chamar. O Kroos deu uma linha. O Kroos é vacilão. Kroos é vacilão, hashtag Kroos é vacilão, galera, levanta a vacilão, levanta, pode levantar. Ah, isso é, eu compartilhei tua live lá na página, hein. É nóis. Valeu. Galera, depois da live aqui, vão lá pra live do sangue, ele vai continuar com o State of Decay, hein. Filha da puta, vem cá arrumado, pega aqui o viadinho. Pega, 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 pega o viadinho. Eita, tem bebezinhos aqui fora, o que que é isso? Calma aí, calma aí, que eu tô, tô me perguntando. Cadê a mamãe, cadê os pais irresponsáveis aí, cara? Tinha outro viadinho, tinha outro viadinho. Tinha outro, mas eu acho que ele fugiu, ele fugiu. Aqui, 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 aqui. Cadê? Ah, tem um aqui também. Pegou ele? Pega esse aqui, eu peguei. Eu peguei aqui, peguei aqui. Morre, diabo. O viado bugou. Ah, morreu. Sanda, não, morre, não, tá pegando o viadinho. Pegou o viadinho, Sato. Tá lá no carro. Cadê o que tu matou o rato? Tá aí? Tá aqui, ó. Aqui pegar papacuma, não pega nada, cara. Pegar papacuma. Vai pegar papacuma. 3D, cara. Vou 3D aqui. Gente, cadê o Sando? Não, senta pra lá, você tá pra lá, tá pra lá. Tô norte, tô norte. Ah, e tem cockpit que a gente não foi, só pra lembrar, hein. Sim. Ah, mas lá, essa terra é uma de flare, não tem nada de muito boa. Caralho, eu já dei umas 3 pescadas aqui, hein, galera. Tá foda. Galera, o João Pedro Corruti deu 100 estrelas e falou, Dava, muito obrigado. Graças ao seu vídeo de agarro e suas lives, etc, me ajudou muito. Suas lives tão me ajudando a superar uma perda. Chegou que você orava minha mãe. Obrigada, Dava, tamo junto. Que isso, cara. Eu que agradeço. Tudo de bom aí pra você. Cara, eu vi numa imagem que tem tipo uma raquete de tênis agora, não sei bem pra que, mas tem. O que? O rato tá com ela nas pernas, cara. Não, não, mas não é isso não, é outra parada, é outra parada. Isso aqui é pra subir o gelo, doutor. Caraca, o Sando tá um monjão. É, a gente aqui tá na parte da praia do... Caraca, mulher, que namorado, isso aqui eu lembro. O Sando nem jogava com a gente ainda. Essa praia aqui foi o primeiro lugar que a gente fez casa aqui. A gente fez a casa nessa praia, mano. Caraca, eu lembro, mano. Faz tempo. Quem que lembra disso? Quem aí do chat lembra disso aí? Caraca, o meu chat é só... Caraca, o meu chat é só... Porque quando chega o sono pra mim Mano, eu durmo tipo em pé Aham Eu não sei como é o nome disso não Mas tipo, eu durmo, eu durmo, eu paro e durmo O que está acontecendo aqui é isso Às vezes que eu dormi em live foi isso Ó, o Lucas Cardoso mandou aqui no chat Caraca, eu lembro da casa da praia Pois é Eu lembro da jangada Sim, a gente fez a jangada Era duas pessoas que pilotam Tá ligado, qual é? Alright Achei hein Opa Tamo aqui com o sono Pegue o guia aí Tá aí ó, tamo aqui Espera o rato, rato aí já Vambora, vambora Quer fazer uma comida não? Ó o camera, eu lembro Ué, quer botar a fogueira aqui? Eu tenho comida pra caramba A gente bota lá, quando a gente pular em algum barulho assim A gente esfria aí Já mate aí pra pegar o bagulho Vem cá, a gente tá nessa caverna aqui pra que agora? Pra ir pro buraco Pra encontrar o laboratório Laboratório? É, é bagulho doido, rato, cê vai ver 3D, 3D, prepara já o motocerra aqui Prepara o motocerra aí, gente 3D Ih rapaz, alguém tem Dinamê RATO Ai caralho, não vi Desce aí, desce aí, gente Caralho, eu tô contra o 3D sozinho Ajuda aí Vai 3D, vai 3D De lá serão o 3D Surdo Bate, fudeu filha da p... Bate, foge, é Vão cá, vem cá, vem cá Smigul do caramba, Smigul É, é o 3D bolado É o 3D blue Vamo lá, vamo lá Ai, ô, minha bunda aí, cara Fodado Ó Não Rato caiu Sobreveu o rato É nessa água aí, ó, Sam? É nessa água aí Descer aqui Caralho, dá pra pular lá? Galera, eu tô preso aqui, ó É água lá embaixo, é água lá embaixo Ó, achei o pincel aqui, achei o chocolate Ah não, calma aí Tem um negócio pra ler aqui, ó Eu tô preso, galera Acho que você vai ter que se jogar, hein, rato Não, 11 é aquele negócio que dá pra escalar, velho Mas dá pra escalar aí? Dá? Tá Caramba, tem que descer um monte aqui nessa água, hein Não dá não Não dá? Aí, se jogar debaixo de bola, você tem água, hein Vai reto Peraí, deixa a gente descer Deixa a gente descer primeiro Peraí Eu tô descendo, hein Meu Deus, não para de descer, hein Ih, aqui, ó, tem que se pendurar aqui, ô, 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 ô Sã Aonde? Aqui, ó Peraí, rato Caralho, é rei feio Mas tá vivo? Tô vivo, me salva Mas eu tô descendo Caralho, no geral, fiz um suicide Tá bom, eu tô indo aí, rato Que foi? Não, não, dá pra salvar ainda Eu tô descendo aqui, tentando chegar em você Cadê o rapaz? Caralho, mané Por porco Caralho, mas é que tem que descer muito, irmão Dá tempo É, eu acho que dá tempo Eu tô descendo aqui E agora? Eu acho que tem que se pendurar aqui, não? Meu amigo Rapaz Eu nunca vim pra cá, não, cara Cara, mano, esse lugar aqui que eu tô, eu não sei Cadê o rato? Tá lá embaixo, cara Ih, não, ih Nossa, ele tá pendurado, cara Nossa, rato Como é que a gente vai te salvar aí? Eu lute, eu lute Gente, agora Pula aí, tá? Me salva Aí, aí Caralho Mas, ô Sã Eu acho que aqui a gente tem que pular mesmo agora, não? Aê, porra Caiu na água, rato? Caiu agora, eu caí Te salvei, hein, rato Como é que você me salvou? Eu desci pro senhor lá Ó, papacu aqui Ô, rato, tu precisa de remédio ou tu tem? Ó, vai, eu tenho Vamos aí Ó, tem papacu aqui Papacu Tem bebê, hein, tem bebê Bata o bebê Ô, bebê dando pirueta aí, louco Esses bebê tão pré-adolescente Pô Vambora Vambora Os bebê tão pré-adolescente Galera, a gente ganhou hoje mais de 4 mil estrelas Muito obrigado a todo mundo que doou aí, hein E a galera que recebeu estrela aí, vai, né Manda aí, viu E fala, pô, não recebi e tal Meu amigo Tem que descer mais, caraca Caraca, vamos Vamos chegar lá Vai reto aí, o que que tem reto? Uma foto Ah, tem negócio pra olhar aqui Tem outro lugar ali, cara Não dá pra passar? Não dá de não me entrar, não? Não dá, não Vamos descer mais, descer mais, irmão Vambora Dá pra pular? Não, vai pra pular de novo Escapou uma vez Acho que dá pra pular, irmão Uhul Deslizando aqui O que que tem aqui, cara? Aqui, ó Cara, mas tem um caminho aqui também, Sam Vamos olhar aí o caminho Se não tiver nada, a gente... Não, não é água, não Água tá fechada Ah, não é água, não? Então Chocolate, chocolate Tem outra foto aqui Sempre, 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 sempre Todo mundo Salva aí, salva aí Ó, namorado, faz a fogueira aí Faz a fogueira aí Não tô conseguindo salvar Não tá conseguindo salvar? Ah, não tá aparecendo bagulho de salvar aqui pra mim Isso é? Ah, agora apareceu Sai daí, rato Vou pegar fogo aí Boa, nego Porra, porra, porra Porra, nego Pediu ou não pediu fogueira, cara? Ah, foi do jeito Boa Papacou, papacou Ah, mas é que eu tô fazendo aqui um fogão Tô fazendo um cozinho, tá nois Tô fazendo um cozinho, tá nois Caralho, tem que cair certo Que isso, cara? Vamos lá É no jogo Rato tá fazendo comida aí Tá aparecendo com a mão, cara? Ah, impossível Tem ocarina Não é com a mão isso aí, não Tem ocarina É, eu consigo fazer com a mão, cara Consegue fazer com a mão, ou rato? Não, 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 nego Não consegui, hein O cara não consegue Não, não consigo não Mas é o cara não tem que fazer isso aqui na mão, ó Dos índios aí, cara Mas é que eu vou morrer isso aí Não consegue, né? Não consegue, né? Tem remédio aqui Chocolate, chocolate Peguei tudo Aí, eu tô tranquilo Tomar mais caminho aqui Papacu, papacu aqui, gente Papacu Ó Ih, rapa Papacu tá com o pau na mão Cuidado, papacu Papacu, papacu 3D, 3D 3D, 3D Pega a serra, pega a serra Pega a serra, pega a serra Pega a serra, pega a serra Pega a serra Sai, papacu Papacu é no verão Se levar no inferno Papacu é a lenda salto Sai, papacu Pode não, papacu Mata ela, mata Morre, bicho medonho Morre, bicho medonho Morre, bicho medonho Calma ae, papacu Porra Armadura sinistra coletada Já botei a armadura sinistra Dá minha katana de volta Vai, papacu Tô falando do verão Se ligar no mistério Que aqui é o ratão Vai, 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 papacu Vamo lá, vamo lá Ó A gente vai encontrar muito papacu Ó, BB Caralho, me deu porrada É, pré, é, pré Ih, tem outro inimigo aqui Que aí agora, cara? Que? Como é que eu tava derrotando Um acidente de nego aqui É, bebê Pra onde agora? Ó, tem um monte de papacu Aqui, tem um monte Calma aí que eu vou fazer uma bomba Pera aí Dinamite Calma aí, calma aí Que os caras tão ali Eu vou lançar dinamite Caralho, que eu quero ver isso aí Acho que é aqui, hein, cara É aqui, acho que é aqui Ah, é, tamo dando porrada aqui, gente Ah, dá pra ver Tá aqui, tá aqui dinamite lá Vem cá, gente Tem uns bichos aqui Eu tô sozinho Cadê vocês? Caralho, porra Se vê, se vê, se vê Porra, era um machão Vou fazer bomba Sei não, que é agora Eu tô fazendo, irmão Eu tô fazendo Explodiu o bebê, velho Papacu 3D, papacu 3D Vai, Zabá Vai, tá aqui em cima de mim Ah, dá, errou Errei, pega essa elétrica, gente 3D Faça não, 3D Morreu Solta a pele Solta a pele Libera a pele Libera a pele aí Armadura sinistra Olha o papacu correndo ali Vem cá, vem cá A live tá top Vem satanás Live tá lisinha Isso aí, galera Cada dia melhorando mais Tá pra onde que a gente vai agora? Refri, refri, refri Refri, peguei aqui Bom, tem esse caminho aqui Tá, levando pra Como? É água, água? Tem um caminho por aqui, cara Peraí Então vamos por esse aí Tem como ir normal Tem como ir pela água Mas eu fiquei pela água Aqui, ó Ah, é? Por que é pela água? É por que é pela água Que a gente chega lá, cara Não, vamos ao normal Pra ver o que que tem Vamos ao normal Ver o que que tem Depois a gente vai pela água Tá É pra cá? Pra ele voltar Onde que a gente tava? Não, é aqui, eu acho Onde eu tô Não, aqui eu não tenho mais nada É aqui que é da água Aqui, aqui, ó Buraco Então é aqui que tem que descer? Ah, é buraco Vamos embora Vamos lá, vamos mergulhar, ó Já fui Vamos lá Vamo lá Estão aí, no caminho, né? Peraí, peraí, peraí Tava dando o primeiro ban aqui Nossa, é Primeiro ban a gente não esquece, né? É Divulgação de canal de YouTube No Facebook é foda, né? Você tá onde, cara? Ué, eu entrei na água Ah, é o que tu falou Ué, mas não era pegar o caminho, cara Meu Deus Mas você que falou Entra na água, gente Que loucura é essa? Esse aqui é o caminho da água Vamo procurar outro caminho lá Vamo, vamo, vamo Vamo ir pela água Vamo embora Achei que é muito pelado Viramite aqui Quem quer Vamo lá Esse arco boladão aqui, Dava Tem um arco aí? Tem aí Boladaço Arco moderno Caraca, maneiro O arco, o arco e o flecha é o novo O arco, o arco e o flecha é o novo Moderno Tá aqui, tá aqui Peguei as flechas Cadê o arco? Não achou não? Ele tá bem embaixo O negócio aqui, ó Não, é aqui É aqui, assim Eu peguei as flechas Deixa eu ver se eu peguei o arco Ah, tem, tem sim, cara Ih, lá Tem arco moderno, maneiro Beleza Beleza, vamo embora Vamo vazar Ah, mas Deixa eu fazer aqui Uma comidinha Peguei munição de arma antiga aqui Também peguei Tá lá atrás da Ah, lá dá, dá mó ali, maneiro Peguei fogo de novo Vamo lá Isso aqui não tinha não, maneiro Na versão antiga Vamo embora Não, eu acho que é pra cá, não Aqui, ó Ih, não Eu acho que acabou aqui, hein Vamo assim acabou É, tinha, tinha outro Tinha outra água lá pra ir Outra água? Tinha, tinha dois caminhos Tinha dois, dois vagos Ah, aqui era Será que é arco? É, eu acho que aqui era pegar o arco Vamo voltar, então Opa, peraí Ah, que legal Agora quando você pula na água Automaticamente vai a escuba Ele vai, sim Vamo com vocês Vamo embora O bagulho aqui da água é tenebroso, maneiro Eles tão falando que dá pra domar o BB3D usando corda É É Eu já fiz isso E dá mesmo? O seu sonho O seu Cão errada do caramba É só cão errada, né, cara O chat é só cão errada Tá, então eu acho que é pra cá Outra parada da água Aqui, ó Aqui não Mas aqui é raso, não Não é aqui não Temos que voltar, cara Não, tem que olhar aqui Vai ver, tem mais Tem que procurar Ó, tem outro lago aqui Mas não sei Ah, tem um caminho aqui, ó Tem um caminho aqui Esse aí do que tava falando Mas esse aqui tá voltando, não tá? Não, ó Isso aqui é pra quebrar, gente Pra passar Ó, papacu, hein Olha o rato O rato dormiu Ô, rato 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 dormiu certeza Calma aí Calma aí, não, não Para, para tudo Eu tenho que olhar a live dele Calma aí, gente Calma aí, calma aí Cadê o rato? Cadê o rato? Pera aí, pera aí Eu vou abrir a live do rato Pera aí Eu vou abrir a live do rato Calma aí Dormiu certeza Calma aí Eu quero muito ver ele aqui Dormindo Calma aí, calma aí Não, ele tá Não, ele parou Ele dormiu Dormiu mesmo? Dormiu, viu? Pera aí, pera aí Pera aí Baixa o nome que eu vou gritar aqui Vou dar uma grita Ai, pô, porco Rato Rato Socorro O rato dormiu, viado Ele tá com a cabeça apanhada no microfone Dormindo Caraca, o rato dormiu muito, moleque Só acorda amanhã, nego Só acorda amanhã, rato, agora Caralho Ah, não, acordou Caralho, bati a cabeça no teclado, viado Vamos lá, rato Calma aí Eu dormindo, dormi Aí, mano Eu chego Acho que deu pra mim, nego Caralho Ai, que desgraça Eu dormi muito tempo, nego Dormiu, dormiu Não, 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 uns dois minutos Uns dois minutos Só uma conseladinha então, né? Foi, de leve Mas a gente achou o caminho aqui Então vem pra onde a gente tá Eu tava apoiado no microfone Caralho Acho que caiu aqui, mano Caralho, bate a cabeça muito forte no teclado, mano Ai, acorda, desgraça Bebeu água aqui, aguentei Porra, que merda, mano Esse negócio de dormir live Cadê? Tô morrendo aqui de frio, nego É, não A gente fez a fogueira aqui, ó Calma aí Vocês foram muito longe? Não, você tá do lado, cara Cheguei Vamos lá, gente Caraca, olha o chat aí, ó Dormida padrão Dormida padrão Caraca, agora que eu vi a roupa que tu tá, ô Ô, 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 ô Santa, ó A maior altura é muito louca aí Só foi uma conseladinha Dois minutinhos, não foi, Davo? Foi, foi rapidinho Foi rapidinho Tranquilo, bora? Bora Cara, eu tô muito, tô muito aéreo Aguenta aí Que merda Ó, tá falando Toma o Red Bull Porra, tá lá embaixo Mas não tá gelado Ó Ih, acho que agora tem que explodir, hein Tem dinamite aí? Tem Vou jogar aqui, ó Eu não tenho, não Eita, porra O papo com o 3D Caralho, nem precisou, mano Só na furia Só na furia Boa Nem precisou finalmente Ó, não, nem precisou O papo com o 3D se encarregou da situação Caralho, ainda falta uma horinha de live, velho Fodeu Caramba, tô congelando Dá pra subir de boa, cara Dá pra subir de boa Dá? É, só ir pro lado Ó, o portão ali, hein Portão Calma aí, calma aí Esquenta aqui, esquenta aqui, esquenta aqui, galera Esquenta aqui Ali, ó O outro lado ali, ó Tá vendo ali, do buraco 3D, 3D, 3D 3D, 3D, 3D Monta a serra, monta a serra Muito bora Monta a serra Monta a serra é show, né, cara Eu tô quase full armadura sinistro Caralho, preciso de fogueira urgente Fogueirinha, fogueirinha Fiz o mariquê, quebrou esse lixão aí, cara Tô fazendo, já fiz Vamos lá, vamos esquentar Ó, o Krois, o Krois escutou o alto e não respondeu, véi Vamos Vambora Ó, abriu a passagem Passagem Papacu, hein Papacu, hein Passado logo assim, ó Mata o papo Joga a grita, bicha Pega as pedras aqui, ó Bota aí, bota aí Tô bom de pedra Boa Vambora, gente Pararam os portões do normal, véi É o portão do inferno isso aqui Ih, rapaz, cuidado aí Cuidado pra não cair, hein, nego Aê, rato Vai dormir na ponte não, né É, não dorme na ponte Deixa ele aqui, viado Tem trepa, madia Tem bagulho, tem pra descer aqui, ó Tem negócio pra descer, cara Pra que descer? Pra se você cair, você poder subir, né, cara Ah, tá Cuidado aí, rato Ó, tem uma coisa aqui no meio Tem uma coisa no meio E do boneco A perna do boneco aqui Ah, legal Cadê onde? Vai, deixa eu passar ele É, uma das pernas do boneco Hum, do time? Isso Ah, tem bagulho lá embaixo, hein A gente podia descer Acho que não Depois a gente volta aí, caso Precisa Ó, caminho Caso a gente tá indo pra um caminho tenebroso aqui, hein Ih, chegamos Chegamos onde? A porta do diabo Como assim? A porta do diabo, nego Aqui, ó Outra? Ó, nego, eu não Opa, dá pra padecer aqui, hein Ó, é aqui, ó O buraco, ó O buraco Ó, a gente vai continuar aqui Isso aqui vai ser loucura, hein Loucura Ó, aqui vai ter 3D com certeza Já puxa a motocerra aí 3D ou o cordão É Esse helicóptero não tinha Quando a gente jogou da outra vez 3D, 3D Ó, o 3D, o 3D Cheio de trombose Caraca, tá vivo, cara Vamos lá O que que tem nesse helicóptero, hein? Caraca, tem um machete, moleque! A faca louca! Novidade também é essa faca, hein, ouça! Cara, que é boa? Cara, que é boa, só na faquinha. O que que o... O que que o... Que traga foi? E eu dava, de roupa de gala. Era roupa de gala, dava. Era roupa de gala? Ó, vamos pegar. Ó! E é terno preto! Terno preto, hein? Pô, crossberto. James Bond, James Bond. Caraca, irado! O problema é que a gente tá todo imundo com esse negócio, né, mas... Entra em 4. Tem alguma coisa aí? Não. Tá. Vamos vazar. What? Que isso, cara? Salvando, rato. Bугuei, véi! Bугuei! Ele morreu? Que loucura! Mano, do nada eu fui lá em cima e caí. Caralho, véi! Só ouvi o rato caindo igual a bostinha, cara. Bora, bora, bora! Ah, caí aqui de novo, vai bugar. Pô, rato, você tá de brincadeira também, né? Pode ser querer, véi. Buguei dentro do helicóptero. Como é que eu vou sair? Sai daí! Sai daí, saiu. Pronto. Bora. É por causa desse sapato que tá usando aí da neve, cara. Vamos lá. Aí, o gordão, o gordão. O gordão puxa essa elétrica, gente. Vem, gordão. Tem dois gordões. Pega um de cada vez, né? Ei, 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 não rolei nada, cara. Me deu um... Eu tomei também, é. Caraca! Tá chegando, amigo. Tá chegando, amigo. Eita! Caralho, tô no gordão. Morreu, morreu, morreu. Eita, tomei. Tomei. Cara, o gordão é foda, mano. Vai dar, vai dar, vai dar. Morreu, morreu. É bom conseguirmos duas armaduras silêncio. Sim. Vamos lá. Vamos terminar de olhar tudo, né? Porque a gente vai ter que descer aqui nessa água, né? Tem mais 3D. Quem pegar mais armadura aí? Vamos, vamos não. Vamos matar tudo, pô. Tem o 3Dzão, ó. Cara, esse aí é o 3D Blue. Ó o 3D Blue, 3D Blue. Caraca, quase morri, quase morri. Ai, meu Deus. Ele quer matar. Deixa eu recuperar minha vida. Morreu. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Pegaram os caras aí. Tá carregando o cara aí. Caraca. Caralho, eu tô quase full. Dá uma olhada aí. Caralho, tá que nem um demônio você. Vamos lá. Tá, vamos pular na água, né? O que que tem aí nas caixinhas? Nada? Acho que nada. Refri, não? Nem, nem refri. Não, não. Nada. Vamos pra água, vai. Vamos lá. Agora é o final, hein? É o final do jogo? Estamos chegando. Eita, vamos abrir. Esperar o jogo? É, mais ou menos, né? Porque não, meio que, você continua infinito. Mas a gente tá indo lá encontrar o time. Ah, não, espera aí que eu tenho que encontrar o time também, né? Desce aí, pô. Tem que apertar o E aqui, né? É. Ah, tem o laboratório todo ainda. Não sei nem se dá pra gente terminar nessa live. Não, não dá. A gente tem que terminar pro cross. Eu também achava, né? Vamos procurar uma vacilão. Meu amigo, é longe, hein? É longe. Olha aí os seus tanques de oxigênio, hein? Pra não acabar. Cara, o meu tá no finalzinho. Ah? Então usa, abre o inventário e recarrega. Não, debaixo da água não dá. Fodeu! Não, mas dá, mas dá. É, em 20%. Caraca, faz a fogueira aí, ô, sabe? Quente pra cac... É, frio pra cacete. Mostra o rato. Chegou o polvo. Chegou muito polvo, Nego. Que que é? Tá cheio de braços aí. Pegou o polvo aí, cara. Tá. Bora. Ó, tem um negócio aqui pra olhar, hein? Desenho, desenho. Mergulhando, vai. É, time. Sei lá. Desenho do time, Nego. Mergulhando. Tem mais uma foto aqui, hein? Opa. O papacu, o papacu. Vai, merda. Caraca, ele me arrombou. Me ajuda, tô morto. Caraca. Podemos aí. Caraca, o papacu veio com tudo pra cima de mim. Eu tava vendo a foto, filha da puta. Eu tô recuperando aqui. Caralho, filha da puta. Vai, Dapa. Tô recuperando, tô zoado. Olha o que eu tive. Ó. King card. Não, King card a gente já tem. Vambora. Eles sequestraram quantas crianças nessa porcaria dele? Porra, 22. Trouxe centas. Essa caberna é simples, mano. Aham. Fita, fita. Fita cassete. Vamos descer. Aham. Vamos lá. Vamos escalar agora. Caraca, a gente tá fazendo a viagem louca que não morre não, hein, gente? Morreu. É isso que eu já sei. Vai precisar de uma live pra poder resgatar o loot. Exatamente. Vambora. Tem que subir mais é o que aqui? Não, descer. Vai. Tô testando um facão aqui. Vou testar um facão aqui. A gente conseguiu. Eu acho que eles mudaram essa caverna final, hein. Eu não tô lembrando nada disso aqui. Ai, vai fazer um tempo que a gente não dorme, hein. Pois é. A gente tá live todo sem dormir, velho. Dormir de cima, velho. Tá pra poder, velho. Entendi. Normal. Traça, lemo, papa, filho. Tem mais, tem mais. Pronto. Tudo bem. Três, 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 três. Refrigerante. Tô pro refrigerante, cara. Esse cara não morreu, cara? Tá chato, hein. Vamos lá, gente. Cara, acho que é mais água, hein. Ah, não, é caminho aqui. Tem uns papacu na água ali, hein. Só? Tô chegando, tô chegando. Tava me certificando que o cara tava morto. Caraca. Eita, Spider mesmo, tá marrom, cara. Spider, cumpra. O cara tá marrom, pula. Vamos lá, filha da puta. Bora. Tá, não quer papacu, sorte. Caraca, eu tô com dano. Olha, eu acho que dá pra gente dormir e salvar nessa barraquinha aí. Será? Dá sim. Pô, então vamos. Dormi. Eu vou só quando eu acordar. Eu também. Dormi. Vamos lá, claro. Salvei. Bora. Comi aqui um lanchinho. É, tem que comer um lanchinho, né, cara. Cara, eu tô... Putz. Eu prefiro fazer uma... Deixa eu ver. Eu tenho um carne aqui, galera. Fogueirinha, cadê? Mostra da fogueirinha. Fogueirinha? Fogueirinha pra fazer um... Negocinho aqui. Dá pra tá botar... Dá pra tá virando um lulão, hein. Eu tô... Meio que perco os trecos aqui. Galera, obrigado. Chegamos a 10 mil likes na live. Muito obrigado. Não esquece de curtir a página. O mais importante de tudo isso aqui é vocês curtirem a página. Muito obrigado a todos aí, hein. Obrigado aí, galera. Tá colocando perna pra cozinhar, cara? Não, certo. Tá aí a perna, hein, cara. Tem porra de perna nenhuma aí, nego. Tá de melhor. Aí, ó. Não tem... Ah, você botou a porra da perna dentro da porra do meu negócio, velho. Agora como é que faz pra separar? Não faz, cara. Caraca, a perninha de bebê é isso aí, mané? A perninha pequenininha. Ah, o Sam botou a perna aí dentro do meu cozido aí, velho. Caraca, a perna é sempre essa putaria, mané. Negos voaram a porra da minha comida. É o mais gostoso com uma perninha aí, ó. Ah, não, 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 não. Ah, eu vou compensar. Te dá chocolate aqui, pode ser? Mas tem que ter sete chocolates. Ah, não tenho sete, cara. Vou te dar um por um, hein? Peguei. Ah, foda. Peguei. Um por um? É, eu não dei pra não colocar mais. O rato fica com nojinho de comer a carne de perna, mas tá vestindo o papá com 3D, eu não tô entendendo. Mas aí o papá com 3D full colaboração. Ah. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Aí, mais um, mais um, mais um. Mais um. Tu viu que virou a panela, não tem mais nada dentro? Você comeu. Eu não comi, cara. Deixa eu pegar minha panela. Bora, gente, por favor. Bora, o Sam, porra. Bora, Sam. Tô aqui, querendo dormir. O cara vai. Ó, agora que o bagulho vai ficar doido, hein, rato. O quê? Vai ter chefão? Vai ter chefão, ó. Tem uma foto. E olha só. Olha o que tem aqui, moleque. Olha aqui, rato. Caralho, viado. E aí? Como é que faz essa porra aqui? Como é que abre? Tem que usar o cartão. Abre, usando o cartão aqui. Isso, isso. Usa aí, usa aí. Eita, travou. Travou pra mim também. Tá carregando, tá carregando. Tá carregando. Aí, ó. Nossa, ele veio um susto, cara. Olha que loucura, rato, esse lugar. Caralho, que porra é essa, mano? É, rapá. É essa experiência com as crianças, moleque. Tem a furadeira aqui. O que que tem aqui? Dá pra pegar essa porra? Eu vou me pintar aqui, ó. Pronto. Caralho, crota só, cara. Cadê a tinta? Me pintei todo vermelho. Sou papagô red agora. Agora, agora eu tô bonito. Bora, gente. Cara, é muito maneiro esse lugar aqui, cara. Cara, a primeira vez que a gente veio aqui, a gente ficou maluco nessa, lembra? Mas eu não tava com vocês, não. Ah, não? Uh-uh. Ah, tem dois caminhos. Tem pra aí e tem pra cá. Vai pra aí, vai pra aí primeiro. Vamos ver. Coisas aqui, remédios, essas coisas aí. Tem osso. Eu tô pegando tudo, não sei o que que eu tô pegando. Também peguei tudo, sem critério. Vambora. Sem critério, sem... Não, peraí que eu, 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 quantos... Ah, eu vou fazer mais armadura de osso, peraí. Dá pra tá dando uma linha aqui, ó. Fazer. Pronto. Vamos lá. Vou tirar essa roupa aqui. Tem como descer aqui, galera. Então, vambora. Descer. Bora com a sua ponta da lança. Eu tô aí na frente. Vamos lá. Toma aqui. Paralho, viado. Que lugar duro. Aqui, ó. Cheio de bagulho aqui, ó. Ah, agora tem a foto da Megan. Não tinha isso não, também. Vai abrir pra mim. Ah, não. Essa aí é Jessica. Hã? Dá, dá, dá. Vamos ali. Cadê? Tem que descer aqui, vem. Não, aquela ali é Jessica, não é nem a Megan. Então, ó. Tem os trecos aqui. Tem mais remédio. Roupa. Bagulho pra de criança aí e tal. Eu tô full. Tem um brinquedo aqui. As crianças ficavam brincando aqui, né? É. Fugiam pra aí, né? A gente nem foi na montanha, velho. Não tem nada, cara. Tu vai sair na montanha aqui, cara. É, a gente vai sair na montanha, na verdade. É mesmo. A gente subiu pra caralho, né? Ou subiu ou desceu? Não, a gente desceu. Mas a gente vai tá subindo agora. Olha só que lugar é esse, cara. Ah, o centro está na sala, né? Ah, ó. Sentei aqui na cadeirinha, como. Boa lá. Comer a sopinha. Aí, Dava. Cafezinho, cafezinho. Aí, ó. Dava, tô aqui descansando um pouquinho. Aqui, ó. A gente bota o dinheiro, sai o refrigerante. Ah, Dava, senta aqui. É, chocolate aqui, ratão. Ratão. Ah, é o infinito. Fica full, mano. A gente tem dinheiro pra cacete. Ah, eu não posso carregar mais? Bota aí. Olha que loucura isso aqui, cara. Tá roubando meu chocolate, ratão? Eu tô roubando porra de mim, não, não. Eu não coloco dinheiro, tu fica roubando meu chocolate, cara. Ah, eu tô botando dinheiro também. Para, para de se inclinar aí, velho. Mas, pê, acho que estamos cheios, não, tá? Cara, eu não lembro de ter essas máquinas funcionarem, não. Você lembra? Ah, o meu tá cheio já. Eu tô full. Eu não tô cheio, não. Cara, que merda é essa? Uma experiência muito louca aqui. Caralho, eu tô metendo na boa. Tô metendo na boa esse chocolate pra tudo quanto é cacete. Vamos subir, vamos subir. Tá feliz agora? Agora tô. Vou até comer aquele lanchinho. Vou comer o lanchinho dos outros aqui, que deixaram aqui no prato. O melhor rastinho, né? Vambora, sabe aí? Vai, Sam. A bolsa do técnico lá, aí, ó, curadeira, curadeira. O que vai ter The Forest 2? Pô, ia ser maneiro. É verdade isso, galera? Acho que não. Fica uma rada, né? Galera, adora uma rada. Uma revistinha aqui, revistinha. Revistinha, cadê? Artefatos antigos. É, os caras fizeram uma parada de ciência e misturaram com os artefatos alienígenas que eles acharam aqui. Dá pra entrar aí? Não, né? Bota a prática aí. Cara, você tá conseguindo apertar isso? Dá pra digitar alguma coisa aí, Sam? Eu não sei como ele digita. Ele tá fazendo barulho, cara. Calma aí, tem que apertar aqui. Pronto, dois, três. Certo. Você tá conseguindo apertar. Abre aí, Dava, pra gente. Não, não coisa nada, não. Tem uma boneca Barbie aqui, uma boneca Suzy. Bebezinhos, bebezinhos. Matar? Os papacu, baby, tão como? Bolado, cara. Tá por aqui mesmo ou por aqui? Não sei. Vamos olhar pra cá. Por aqui primeiro. Acho que tá no merda. Tá no merda. Aham. Papacu 3D, é? Puxa a serra. Papacu 3D, é? Tem um papacu 3D morto aqui já. Vamos lá. Já foi, cara. 3D o caramba, Matrinho. Caralho, tô full papacu 3D. De armadura. Vamos lá. Rai, como é que eu tô? Olha como é que eu tô. Caraca, tá medonho, hein, rato? Eu tô full papacu 3D, né? Ele tá com o negócio de oxigênio lá, cara. Deixa eu tirar o bagulho de óxido. Ih, olha, explodiu o bicho aqui, cara. Meu amigo. O que que é? Olha aqui, ó. Ah, é? Olha com as nojentas, rato. Caralho, papacu 3D pra somar aí dentro, hein? Sim. Os olhos aqui, cara. Só uma coisa, é só pra você lembrar aqui. 4 horas de live. 4 horas de live. A live fecha automático, tá? Tá. Você não pode deixar lá 4 horas. Eu tô 1 hora e 30. Não, tudo bem. Aí, ó. Achei um bagulho aqui da Megan. Onde? Ali atrás. Um livrinho amarelo. Não é um livrinho não. Na verdade é uma caixa de... Cororim, né? Não, é um bagulho lá pro decorro. De cera, sei lá. Boa, eu tô mostrando o papacu 3D aqui, ó. É, ó lá. Então ele sabia o que ele tava fazendo, isso que é o pior. Ó, rato, você tá sozinho aí, hein? Cuidado. Hã? Você tá sozinho. Ó, negócio pra ler. Vai comprar o pé aqui pra ler. Caralho, você tá metendo a banho. Tem bagulho aqui do GT. Tem, ó. Loucura. Ah, o pessoal da live tá falando que eu vou virar o 3D. Aqui, tem do outro lado também tem coisas. Aê, rato, quer descansar um pouco? Tá, relaxa. Isso é novidade também, né? Não tinha. Eita, senta aí, senta aí. Senta aí, rato. Um projeto aí, rato. Dez minutinho. Tranquilo? Dez minutinho. Não, pode deixar não, senão o rato vai acabar dormindo aí. Vambora. Ó, tem negócio pra olhar aqui. Rato! Rato! Oi. Vambora. Tem água aqui, hein? Agua limpa essa vez. Ó, água limpinha. Aguinha bebedouro. Comida. Esse é o cantil, esse é o cantil. O dentista, a gente tá chegando no dentista. Ó, tem o Papacu lá fora. 3D. Nossa, o Papacu tá passando fome, hein? Tá fedendo a peixe esse Papacu aí. É um Papacu de merda. Coisa pra ver aí não, né? Cadê? Onde é que tá o bebedouro? Ah, já passou. Aqui atrás, aqui, ó. Ali, ali, ali. Mais pra frente. Mais pra frente. Aqui, ó. Ah, tem um bagulho aqui na impressora, hein? A gente já pegou, já. Espera aí, Sancho. Espera o rato. Pegamos aí. Mais um aqui, mais um aqui. 3D? Ah, desenho de dinossauro aí. Ah, desenho. Megan Cross que fez, hein? Vem cá, rato. É pra cá. Vamos beber, beber. Papá, baby. O Megan Cross tá em live. Ah, é? Porra, mó vacilão. Papá, baby. Olha aí as coisas aí. As incubadoras com os bebês. Ai, que nojo. Olha aqui, as incubadoras com o bebê. Ah, deixa eu ver aqui. Com o Papá, baby. Que nojo. Mas tá tudo queimado. Parece meia, cara. O Papá, baby, tudo enroladinho, velho. Que nem charutinho de carne. Coisa horrorosa. Vem. Tô escutando a gritaria ali, hein? Caralho. Ó, é aqui agora, hein? Chefão? Não, calma, calma. Atenção. Vocês não se mexam. Quando abrir isso aqui, não pode se mexer ninguém, tá? Calma aí, calma aí, calma aí. Tira, tira. Só fica parado. Fica parado. Por que dá bug? Dá bug? Fica aqui, ar. Não sei. Não sei, vamos ver. Ó, vou abrir, hein? Ó, vou me mexer. Calma. Não, não se mexe, rato. Observa. Ó, o filho. Ó, o time. Me mexer, me mexer. Pode se mexer, pode se mexer. Você tá vendo o filho? Tá, mano. Pode se mexer. Eles fizeram experiência maluca com ele nesse treco louco. Caralho, mas ele tá todo fodido. Ele tá morto, né? Tá morto, dead. Is dead. Mas aí eles botaram ele nessa porta dessa câmera aí e aí. É, exatamente. Aí ele vira papacu. É isso aí. Ah, isso aí faz os papacus. É, mais ou menos. E aí? E aí, ele? Presta atenção, presta atenção. Tu tá com o controleiro? Traz a bacina aí, cara. Não, eu não tô fazendo nada. Não tô mexendo em nada. Ó o time. Ó o time. Eu não tô vendo nada, amigo. O bagulho tá fechado. E aqui, tá aqui. O filho dele aqui, ó. Em cima da mesa. Em cima da mesa, ó. Ah, não? Aqui tem a criança em cima da mesa e eu tô botando... Ó, ele viu, ele viu. Ele viu que dá pra transferir. Ó, ele viu lá. Como é que tu faz isso aqui? Qual é que a pessoa não tá vendo nada, galera? Porra! Será que é que eu vou fazer o filho? Sei lá. Ó, ele tá colocando tubos no filho dele. Ah, você tá de sacanagem. Eu tô vendo os tubos se mexendo. Tenta abrir lá pra ver, rapaz. Eu tô vendo os tubos se mexendo, mas não tem ninguém na mesa. Abriu. Entra lá, entra. Ó, tá bom. Tá, e agora? Vou jogar dinamite aí dentro, hein? Não, beleza, beleza. O papel aqui, papel aqui. Papel? Ah, o time tá aqui, o time tá aqui. O time tá aí, vai. Ele tá com o brinquedinho dele. Tá, tá com o brinquedinho dele, isso. Aí, olha. Tá aparecendo aqui na tela que precisa de uma nova morte. Tem que botar outra criança ali dentro. Ah, pega aí o... Não, vem, rato. Calma, calma. Calma, a gente vai achar. Olha aí os passos no chão, os passos no chão. Papacu, tá aparecendo. Papacu. Os passos no chão. Olha tudo aí. Olha aí, quantas descansas aqui. Tá relaxado aí. Os passos no chão. Ah, sumiram. Olha, pra cá, pra cá, pra cá. Os passos aqui. Pera aí, bebedouro aqui, bebedouro aqui. Calma aí, gente. Não tô com sede, não. Peguei a aguinha. Tomar o refri. Show. Pronto. O chocolatinho. Tem remédio aqui, hein? Pra quem tá precisando. Remédio, eu acho que eu aceito, hein? Tá pegando tudo. Meu negócio é loot. Cadê? 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 Caralho, meu loot tá gordo de nada. Por que que tá abrindo isso aqui pra mim? Olha, tá. Os passos no chão. Cadê? Sumiram. Voltaram. Os bugs. Não, os passos da menina aqui, ó. No chão, aqui, ó. Tá vendo não? Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, tem negócio pra olhar aqui, Sam. Papai. Caraca, que medonho. Ah, dá pra dormir aqui, ó. Dá. Ah, onde? Onde? Tem coisa aqui também, ó. Vambora. Galera, tem negócio aqui, tem negócio aqui. Onde que tu dormiu, cara? Ah, tá, calma. Ah, na maca aí, dá pra dormir. Pera aí, que tem um troco aqui. Ih, dá pra vir aqui, ó. Você quer pra voltar? Voltamos, dois, ó. Ah, então, então vamos pra aí. É por aqui aí, ó. É aqui mesmo. Um chocolate que eu comprei com o meu dinheiro, não roubei de ninguém, hein. Por favor, meu Deus. Não precisa disso nessa. Uhum. Aí, ferrou, hein. Ih, até agora. Rato! Calma aí, calma aí. É agora. Vamos lá. Cuidado aí, rato. Calma aí, pega a motosserra, geral. Pega a motosserra. Vou até carregar a motosserra. É o cafão. É. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, espera aí, rato. Espera aí, rato. Espera aí. Eu tô atrás. Lugar bizarro. Vamos lá. Olha ela. Olha ela aí. Olha a menina aí, rato. Pega ela. Vamos pegar, vamos pegar. Espera aí, espera aí. Eu tô olhando pra ela. Eu entrei na Ketsine. Entrei na Ketsine. Entrei na Ketsine. Calma aí, calma aí. Deixa aí, deixa aí. O Sam só vai entrar na Ketsine. O Sam vai encontrar a menina. A menina comendo órgãos de gente aí. Ó, ó, ó. Essa porra é o demônio. É o capeta. Eu o quê? Eu o quê? Ela tá passando mal. Tá passando mal. Ela já tá. Tá tendo um treco aí. Alguma coisa saindo da boca dela. Eita, eita, eita. Eita, caralho. Que isso? Sai, sai, sai. Na boca. Meu Deus. Da onde saiu isso, cara? Que bagulho medonho. Serra, né? Serra, né? Serra, né? Amarelo, amarelo. Caralho, filofa. Caralho. Ooooo. Brinquedo, preté. Ooooo. Caraca, moleque. Toca fogo. Toca fogo. Toca fogo. Vocês me mataram com fogo. Ajuda aqui, cara. Ai, tomei. Tomei, tomei. Me salva, rato. Me salva, rato. Me salva, me salva. Vai, todo mundo. Sai, sai, sai. Corre, sai. Sai, sai. Sai, sai. Eu tomei, eu tomei. Caralho, o que é que é isso? Caralho, tomei. Tomei. Essa aí vai te embora. Tem que ser de longe. 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 Caiu todo mundo? Caiu todo mundo. Ah não, mentira. Caiu. Caiu. E aí, o que a gente faz? Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Fudou. Eu concedo a sentir direção do outro. Ah, apertar pra reiniciar. Tu nasce aqui mesmo. Vai, 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 vai. Ah, menos mal. Menos mal. Pulo o inventário cheio. Pulo o inventário aí. Não, peraí, peraí, peraí. Galera, galera, galera. Ué, eu nasci fudido. Alguém me assusta aí. Galera, a gente tem que mudar a estratégia. A estratégia não tá dando certo. Tem que ser plenamente, cara. Plenamente, plenamente. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 galera. Peraí. Caralho, a música do jogo tá alta pra caralho. Peraí. Calma aí, gente. Calma, 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 calma. Cadê o áudio desse jogo, gente? Pra mim tá uma música bolada aqui. Muito alto. Calma aí. Onde é que é o som disso aqui? É, é isso mesmo. Áudio aqui, ó. Música. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Tem que... Vamos todo mundo rilar, né, gente? Eu vou fazer explosivo, galera, ó. Tá, vou fazer explosivo também. Mas eu tenho dinamite, cara. Ah, eu uso os dois, pô. Você acha que eu tenho duas dinamites só? Música. Os dois. Vamos. Eu tô fazendo explosivo também. Como é que vai ser explosivo? Me fala aí. É, álcool... Eu tenho molotov, cara. Eu tenho molotov também. Tô fazendo tudo, essa porra. É, álcool, eletrô... Eletrônicos... Eu tô fazendo uma fita. Eu peguei explosivo crudento. Tô com explosivo aqui, sinistrão. Não fica todo mundo junto. Vamos fazer explosivo crudento. Vamos embora? Eu vou botar uma cabeça também junto. Tira essa moto a serra aí, rato. Tá bugado, não faz o explosivo por dentro. Deixa eu diminuir isso. Aqui. Vamos lá, tá na minha mão aqui. Vamos lá? Calma aí, calma aí. Onde é que você ia? Buscando. Tá. Vamos embora. Agora tá show. Vamos embora. Vamos embora. A gente tem que acertar o explosivo, hein, nego? Temos. Não, ela tá muito mais forte do que... Já dá pra ter ouvido. Ah, mas não dá nada, é isso? Ah, o final do jogo é isso aí, nego? Ah, tá lá, tá lá, ela tá lá, hein. Ah, o final do jogo? É. É o final. Tá vindo, tá vindo aí. Caralho, caralho, ô. Esse chegou botando o pau na mesa, ô. A gente tá acertando ela, é isso ou não? Eu tô no ar. Não dá mais tá voando, não. Não dá mais tá voando, caralho. Eu vou reiniciar, eu tô voando. Não, tá vendo, eu não reiniciar, não. Não, reiniciei, pô. Não, não, não tá voando, moleque. Que loucura. Vamos lá na outra, bora, Sam, bora. Caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Entendo aí, entendo aí. Nossa senhora. Caralho, ele é foda. Ele é topa cá, é zero, velho. Ai, me pegou. Sai daí, rado, sai daí, rado. Explosivo, sai daí, rado. Tá, 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 tá. Explodiu, explodiu, explodiu. Eu tô vendo o cara que bebeu cunha aqui, só. Ah, acertei mais um. Já chegou também. Sai daí, rada. Eita, tá vindo atrás de mim. Uma merda. Eu não sei, eu tô sem nada aqui, mate. Ai, tomei. Ai, fudeu. Calma aí, fugiu. Fugiu. Faz mais, tu não tem álcool, não? Porra, o processo era pra tá aqui, velho. Ah! Ah, mas eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Sente essa merda. Caralho, ai, tomei. Nossa. Ai, eu pedi. Sai daí, sai daí, do jantar. Sai daí. Corre, corre, corre. Ai. Eu tô tendo uma mala pra vizinho. Vai. Ai, tá vindo aqui, tá vindo aqui no meu cu. Transformou. Meu amigo. Ai, fudeu, fudeu. Ai, isso aí que é foda, mané. Eu deitei, eu deitei. Pera aqui. Vou tomar um, vou tomar a barra. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou tentar salvar ele. Vai, vai, só mudou. Sai, vai, só mudou. Sai, vai, só mudou. Ah, caralho. Cai, 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 cai. Eu caí, eu caí. Cai todo mundo. Cai todo mundo. Não, pera aí. Não volta todo mundo junto, não. Ah, se tornou. Pera aí, pera aí. Não volta todo mundo junto, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Vou tomar a barra, só balança. Fica aí, fica aí. Tomar o remedinho aqui, já vou. Tá. Tá, tá, tá. O bote vai pôr, cara. Tava eu, cara. Ô, tá. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vou sair, vou sair. Ah, caralho, travou, zumbi. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cara, o bicho, ah, o bicho já matou de novo, cara. Não conseguiu levantar. Sai daí, sai daí. Caralho, tá na merda agora. Calma aí. Ai, me pegaram. Ele me pegou. Cuidou, bota aí, porra. Qual é o plano? O plano é matar um bebê. Pronto. Deve ter coisa por aqui, eu tô dando um geral aqui. Ah, acertei flecha de fogo nela. Meu amigo. Caiu, senhor? É isso. Não. Ah, vamos tentar passar ela nessa vez de novo, cara. Ó, tô acertando flecha de fogo, ó. Ela tem que cair, só com explosivo que ela cai. Ai, ai, ai. Eu caí, hein. Tomei, mas botei fogo nela. Ai, não, 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 não. Ah, isso aí não dá, isso aí não dá. Ai, fudeu. Cai. Meu Deus. O negócio é defender, galera. Calma aí, calma aí. Paralha, porra. Eu vou ter remédio, cara. Calma aí, Zaba. Não, eu vou ter. Puta aqui, pariu. Não dá pra defender, velho. Morreu, bicho? Morri, eu já assustei. Eu vou ter que voltar a pegar remédio, cara. Não tem mais nada, tô zerado. Eu tenho remédio aqui, eu te dou, pô. Tô no seu zoom, tô no seu zoom, tô no seu zoom. Tem que defender, galera. Tem que defender. Tem que defender quando ela faz aquele pirocóptero lá. Funciona? Mais ou menos. Porra, porra dos bebês aqui, velho. Não tem mais remédio não, cara. Ah, você tem flecha de fogo, moleque. A flecha de fogo vai bem. Ai! Matou os bebês, matou os bebês. Tão te atacando, DJ. Cara, agora que eu vivo. Mata aí. Eu preciso fazer mais flecha de fogo. Ei! Vou acertar uma flecha de fogo nela. Fazer uma desgraça. Dá o sinalizador, será que funciona? Talvez. Acertei. Eu também. Sinalizador. Ô, morreu! Porra! Morreu, morreu. Desgraça. Ah, ela droppou a menina aqui, ó. Peguei a menina aqui, ó. É, não. Calma aí. Aguenta aí, aguenta aí. Vambora! Pera aí, é... Ô, rato. Quanto tempo já foi de live aí? Aqui? É. Deixa eu ver aqui, né? Calma aí. Aqui foi 3,22. É, que o meu já foi 3,44. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. É, eu tenho que fechar a live, tá? Mas, calma. Calma. Acho que dá pra estender até os 5,5, nego. Não, não. É melhor agora, porque eu tô gravando também. É melhor fazer. É... O link da live do Sam tá na descrição aqui. Já vão pra lá agora. E a gente vai terminar de ver o fim do jogo lá na live do Sam, porque eu vou ter que fechar essa live aqui por causa do tempo. Então, todo mundo tá aqui. Eu vou ficar aqui também mais um pouquinho. Isso. O Rato também. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigado a todo mundo que deixou os seus beats e tal. Foi difícil aqui a luta, hein? Achei que não ia dar, não. Muito obrigado a todo mundo. O link da live do Sam está na descrição dessa live aqui. Na verdade, você vai lá pra página dele. Você curte a página dele e entra na live também. E a gente faz tudo junto aí, né? A gente vai terminar agora. Fiquem tranquilos que a gente vai terminar essa parada aí. E... Vocês vão ver. O link da página do Sam tá aí. Pode ir todo mundo pra lá. Vai lá pra live do Sam. Vai lá pra live do Sam, galera, que o link tá aqui. Tem que acabar porque já deu quase 4 horas aqui. E depois da live do Sam, do The Force, o Sam vai continuar jogando lá o State of Decay 2, né, Sam? Isso. Maravilha. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o David Silva mandou umas 100 estrelas e falou, Dava, valeu pela live, boa viagem, você tenha um bom descanso. Muito obrigado, David. Acho que vai ser difícil descansar, mas eu entendo. O link tá na descrição, galera. Vamos todo mundo lá pra live do Sam, que a gente já vai, né, pra lá. Caiu o bebê aqui, cara, filha da mãe. Caiu o bebê? O pessoal tá falando que tem dois finais, galera. Ah, é? Eu tô sabendo isso, não. Ah. Então, galera, o link tá aqui embaixo na descrição. Vão lá todo mundo pra live pra ver o final. A gente vai esperar um pouquinho só pra começar lá. E finalizar aqui. Aí, galera, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos aí pro final, hein. Vamos que vamos pro final. Né, a live... Foi uma live boa, gostei. A gente avançou bastante. O Croc vacilão, como sempre, ficou de flor. O Croc ficou de fora. Ó, link da live está na descrição, galera. Vamos lá, eu tô esperando a galera aí. Né, já foi bastante gente. Então, tá bom. Então, eu vou fechar aqui a live. Obrigado. Live do Sam, a gente vai continuar lá, terminando essa brincadeira aqui lá, tá? Então, obrigado, gente. Vambora, 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 vambora. O galera perguntando qual a live do Sam, tá na descrição aqui, o canal, a página dele. É só ir lá, é só ir lá. Tá, valeu, gente. Tchau. Pode ir. Calma aí, calma aí. Eu tô encerrando aqui, concluir. Parar a transmissão. Vamos lá. Vamos lá. Bora, vamos. Eu tô com a mina aqui nos braços. Vambora levar ela lá pro time. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá levar pro time. Vamos salvar o time. Já tá no finalzinho já, Nel? Aham. Onde é que é essa porra? Era pra cá, Nel? Sei lá. Esse sapato seu aí, rato. Faz um barulho pra caramba. Ih, ó, a porta fechou. A porta fechou na minha cara, não queria abrir, que sacanagem. Aí, pronto. Uma vacilação. Vou pegar um chocolatezinho só pra, né, curtir. É aqui, aqui, aqui. Ó, o time tá aqui, agora tem que botar a menina ali, ó. Vai, a gente sacrifica uma criança por outra. Pesado isso, hein. Vai botar onde? A menina aqui? É, dentro dessa máquina louca aí, ó. Mas essa menina é um capeta. Tem que botar ela aí mesmo. Mas o capeta já matamos, cara. Aí o capeta volta, né? E agora? Vixi, ela caiu aqui toda porra. Tem que olhar, tem que olhar. Ui, cartão novo? Cartão do barco, cara. Aham, que irado. Tá, e agora? Agora eu não sei. Travou a porra toda aqui. Tu tá travado, rato? Porra, que deu merda aqui. Porra, travou, né? Galera, muito obrigado aí. Mil e sessenta pessoas assistindo aqui o final do Orest. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de curtir a página. Travou, nego. Tá acontecendo alguma coisa aí que eu não tô vendo? Não, tá acontecendo absolutamente nada. Você pegou o cartão também? Não, eu tava botando a menina aqui. A menina foi despegando o chão. Agora o meu jogo travou. Ué, e agora? Eu consigo dar dano. Ah, você tá se mexendo, rato. Não, mas eu não consigo virar. Eu não consigo andar. Ué? Tá de sacanagem. Sai e volta, sai e volta, cara. Sair do jogo e voltar? Você não me arriscar não, né? Mas ele tá... Bom. Menino principal. Menino principal. Menino principal. É, volta pro menino principal. Ah, porra. Mas é fácil. Tem que me convidar, então. Ih, caralho. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Não faz, não. Tem um negócio aqui. Mas ele tá travado lá, cara? Não, cara. Então, mas talvez se eu abrir aqui, destrave ele ali. Segundo artefato. Isso, aqui não existia não, irmão. Tu não consegue sair daí não, rato? Não consigo, nego. Puta merda. Sai e volta, cara. Ele vai sair aqui mesmo, velho. Então tá, então vai. Vai lá, rato. Tomara que ele saia aqui mesmo. Me convida aí, ô.